O horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo as notícias locais da sua região. Quando a gente vem aqui e fala de emprego e desenvolvimento, pode parecer que não nos importamos com os problemas da cidade. A verdade é que resolver problemas exige recursos. Não dá para ficar esperando uma verba salvadora que nunca vem. Não tem como depender tanto dos outros. Nós temos que criar as condições para um futuro melhor. Vamos mudar pelotas? Sabe esse monte de empresas fechando por total falta de apoio e orientação do governo? Com Peronde, isso vai mudar. Mas azar, tem as bandeiras. Mas gente, tem que ver o que é melhor para pelotas. Para mim sou eu. Eu sou o melhor para mim. Quero te fazer uma convocação. No dia 12 de setembro, vamos mudar a história de pelotas. Vamos lutar de verdade e como nunca antes visto, o largo do mercado municipal. Neste dia, o nosso presidente Bolsonaro estará aqui para dar ânimo a cada um de nós. Para nos enviar para esta batalha. Para nos trazer a força da sua palavra e convicção. Dia 12, marca o início da virada. O momento da libertação. A chegada do crescimento. Dia 12, ao meio dia, traga sua bandeira e venha festejar a mudança. 22 é Peronde. Vem comigo que eu vou te mostrar 15 lugares que eu tenho certeza que tu já foi. E foi o Irajá que fez. Preocupado com o futuro de pelotas e pensando em todos peloteiros. O que já fez e que pode fazer novamente a cidade avançar. Pelotas precisa de alguém. Então é uma coisa assim que a gente não esquece. Que teve muita coisa que ele fez de bom. Que mostre o caminho e o futuro. Quem nome certo é Irajá. Irajá, Irajá, Irajá. Ele fez ali a Ferreira Viana, um prefeito, advogado, né? Muito boa pessoa ele, né? Irajá, Irajá, Irajá. É 15 pra já. Irajá, Irajá, Irajá. O povo que pede, ninguém pode calar. Irajá, Irajá. Todas essas obras foram importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. E a hora de voltar a pensar no futuro. É 15 pra já. Faz 12 anos que uma grande coligação vem administrando pelotas. Mas, infelizmente, eles não conseguem entregar o que prometem durante os períodos eleitorais. Na verdade, eles querem o poder tão somente para lotear a nossa prefeitura, secretarias e cargos em comissão. Nós podemos fazer diferente. Nós precisamos acreditar que é possível fazer diferente. Vem com a gente e vamos fazer um governo coerente. Começa agora o programa Marrone Prefeito para Mudar Pelotas. Há muitos anos, 12, 15 anos, que Pelotas está adormecida. Temos um teatro fechado há 12 anos. A cultura tem que ser tratada como uma coisa importantíssima, que vai junto com a educação. E ela é essencial para a formação de autocrítica. Que Pelotas tem o ser humano para voltar, ocupar esse lugar no Rio Grande do Sul, isso eu não tenho dúvida. Houve um tempo em que a cidade preservava seu patrimônio cultural, material e imaterial. Os prédios históricos eram cuidados, reformados. O teatro, 7 de abril, foi aberto e funcionava. Nossos costumes e tradições de todos os nossos povos eram valorizados. Ampliamos o número de feiras e eventos e tínhamos um carnaval, que era uma referência projetando nossa cidade. Hoje, infelizmente, o carnaval mal acontece. O teatro voltou a ser fechado. Nosso patrimônio voltou a ficar deteriorado. Nossa cultura está sem estímulo e Pelotas perde projeção e apelo. O comércio vende menos, a economia encolhe, trazendo dificuldades para os trabalhadores da cultura. Pelotas merece preservar o patrimônio histórico com a abertura e manutenção dos prédios emblemáticos, como o Teatro 7 de abril. Vamos promover um novo calendário de eventos para preservar e projetar nossa cultura, tanto na zona rural como na cidade. Vamos voltar a ter um carnaval apoiado pela prefeitura. E vamos abrir o Eco Camping com a Festa do Peixe. E é importante que se diga, todo evento e feira que ocorre hoje continuará a ter o apoio da nossa prefeitura. Vamos agora é ter mais e com mais apoio e organização. Quem observa bem a nossa cidade percebe que Pelotas tem crescido nos últimos anos em diferentes áreas. E isso também é resultado de ações e parcerias acertadas na gestão municipal. E será por meio de muito diálogo, cooperação e parcerias que estima vai alavancar ainda mais o desenvolvimento e a geração de empregos. Para isso, a melhoria da infraestrutura urbana é fundamental. Por exemplo, as obras de pavimentação na Ebert Adler, além de beneficiar as empresas já instaladas, também qualificam o Distrito Industrial para receber novos investimentos no local. Depois que estiver pronto isso aqui, vai ficar uma beleza. Além de ser muito importante para a nossa empresa aqui, que tem 50, 60 trabalhadores, que tem fluxo muito grande de caminhões, acho que é de extrema importância, tanto para nós, aqui do polo industrial da cidade, como para a população em geral, que é uma outra entrada para a cidade. Todos lembram como era a região do Porto de Pelotas e como está hoje. O embarque de toras de madeira para a indústria de celulose, articulada pelo Estima quando foi secretário de desenvolvimento de Pelotas, ampliou a movimentação no local. E o mais importante, trouxe geração de emprego. Hoje, cerca de 100 profissionais trabalham nesse setor. A movimentação no Porto em uma cidade é sempre um termômetro da economia. Nós conseguimos reativar esse importante instrumento com a vinda das novas operações de madeira para cá. Lutei muito para isso quando fui secretário municipal de desenvolvimento. Isso mais do que triplicou a movimentação de carga, gerando renda e postos de trabalho aqui no Porto. A boa notícia é que já temos a confirmação de mais uma indústria pelotense que irá gerar mais empregos. Não podemos esquecer que as melhorias urbanas e infraestrutura atraem investimentos. E quando eles chegam, estimulam novos avanços para a cidade. É uma soma de esforços. É como uma grande engrenagem. Para esta região veio a UFPEL. Depois, a operação com o embarque de toras de madeira e grãos do agronegócio, triplicando a movimentação do Porto de Pelotas e gerando empregos. E agora avançaremos ainda mais com a revitalização deste espaço. A Praça da Alfândega, com pistas de caminhadas, brinquedos e muitas melhorias. É assim que vamos crescendo. Cada passo ao seu tempo. O que não podemos é parar, nem voltar no tempo. É para a frente que a gente vai seguir. No nosso governo eu vou criar um programa Venha Empreender em Pelotas. Com uma política séria e responsável de incentivos. Com benefícios fiscais, desburocratização, para atrair novas empresas. Vou formar uma rede de diferentes negócios atendidos pelo Venha Empreender. Desenvolvimento é também estreitar caminhos e colocar Pelotas conectada aos grandes centros do país. Como voos partindo aqui da cidade. Com o apoio do governo Eduardo, inauguramos o primeiro voo para São Paulo em 2022. Partindo do aeroporto de Pelotas. E hoje já temos as três principais companhias aéreas do país pousando e decolando na nossa cidade. Para mim foi muito importante esse voo, porque eu tive que viajar a trabalho para São Paulo. Foi muito cômodo para mim eu não precisar sair da minha cidade. Eu pude ter esse conforto da cidade de Pelotas de não precisar fazer esse deslocamento. E para facilitar o fluxo de veículos e de pessoas que chegam e saem do nosso aeroporto, a Prefeitura requalificou toda a pavimentação da Avenida Zeferino Costa. Principal acesso ao local e uma via importante da Zona Norte. Isso é perceber o desenvolvimento e acelerar o crescimento da cidade. Para consolidar Pelotas na vitrine do país, é fundamental que a gente esteja conectado com as principais rotas. O aeroporto facilita o desenvolvimento e o turismo de Pelotas. Vamos aproveitar esse potencial, trazendo para Pelotas novas indústrias. Movimentando a nossa economia. É cada vez mais para frente que Pelotas vai. Aqui é a JATL da Caixinha. Agora é Pelotas outra vez. Pra frente sim, e não talvez. Eu sou Pelotas outra vez. E se não perfeito.